A respiração acelera enquanto a pressão arterial aumenta, o coração começa a bater mais forte e por instantes se perde a noção de tempo e espaço. Já sabe do que estamos falando? Pois é, um dos prazeres mais adorados pelo ser humano. Só podia ser o quê? O orgasmo, é claro. Mas, será que o orgasmo pode matar? Eu sou a Débora Moresc e o Fatos Responde. Se liga aí! Os franceses chamam o orgasmo de a pequena morte. Mas não pela morte em si, e sim por uma expressão que tenta explicar o clímax maior do prazer, quando ocorre um relaxamento completo do nosso corpo. Mas saiba que não só prazer o orgasmo proporciona, hein? Muitas pessoas sofrem de um transtorno muito perigoso e um tanto quanto bizarro. Se trata de uma doença em mulheres chamada transtorno de excitação genital persistente. É, não ouviu errado não. É isso mesmo. A mulher permanece em constante estado de excitação sexual, podendo ter orgasmos espontâneos e consecutivos. Na maioria dos casos, é possível ter até 500 orgasmos por dia. Existem alguns casos, como o de uma norte-americana, que precisou ir ao hospital durante uma crise de orgasmo, que durou pouco mais sabe de quanto? Duas horas. Já imaginou algo parecido? É aquela velha história, né gente? Tudo que é bom demais, em excesso, acaba fazendo mal. Mas você já pode respirar aliviado, hein? Especialistas descartam a possibilidade de morrer de orgasmo. Algumas pessoas possuem um gasto energético bem maior que o normal pra conseguir alcançar esse clímax. Por exemplo, os mais velhos, os sedentários, hipertensos, portadores de problemas cardíacos. Mesmo assim, os casos de morte durante o ato sexual é mínimo. Se acontece, a pessoa já estava com algum problema de saúde que levou até a morte. Pode ficar tranquila então, que morrer durante o orgasmo é um mito que, olha, já foi desvendado. O orgasmo só te traz prazer e qualidade de vida. Gostou do nosso vídeo? Então deixa aqui embaixo o seu comentário e se inscreva no nosso canal. Até o próximo Fatos Responde. Tchau!